Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Dream on significa vai sonhando e é uma expressão de descrença em relação aos planos de uma outra pessoa. Vamos ver alguns exemplos. Ela acha que vai conseguir um emprego. Ha! Vai sonhando! She thinks she's going to get the job. Dream on! She thinks she's going to get the job. Dream on! Se você está esperando um dia tranquilo, vai sonhando. If you're hoping for an easy day, you can dream on. If you're hoping for an easy day, you can dream on. Você quer ser promovido para diretor? Ha! Vai sonhando! You want to get promoted to general manager? Ah! Dream on! You want to get promoted to general manager? Dream on! Então, você quer mudar para Hollywood e se tornar uma estrela de cinema? Vai sonhando! So you want to move to Hollywood and become a movie star? Dream on! So you want to move to Hollywood and become a movie star? Dream on! Dream on! Excellent! For out! Faça agora uma frase com Dream on nos comentários e melhore seu inglês. sigam o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!